Então bora lá rapaziada, hoje a gente vai ter o guia rápido da Charme, Charme que veio da Season 5 de Ataque Vermelho Mas bora falar sobre a personagem, como que ela funciona Então tamo aqui, vamos começar, lembrando que eu estou aqui no coreano tá Então provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, essa personagem já lançou no global Mas eu vou traduzir as habilidades e você já vai ter traduzido aí no jogo né A primeira habilidade, a gente tem a habilidade normal, a habilidade básica E ela faz conjunto com uma carta tá Ela normal, ela só tem uma passiva, que inflige queimadura a um inimigo causando dano contínuo por dois turnos É uma personagem voltada em dar queimadura, ótima pra encaixar em time de queimadura Dependendo dos outros próximos personagens que forem chegar no game também, ela pode encaixar muito bem Tem um poder de dano dessa habilidade de 100% e pode aumentar pra 120% Ele tem uma passiva extra que se o inimigo estiver sob o efeito de torta de abóbora Inflige a condição de atordamento por um turno nele E essa passiva extra é só com a carta Quando você coloca a carta da Charme, que é esta daqui Você consegue essa passiva extra do atordamento pra quem tiver com a abóbora Então na hora que chegar o turno da Charme, você vê quem que vai estar com a abóbora e você aplica isso E a abóbora eu já vou falar pra vocês nas próximas habilidades E na carta da Charme, se o alvo do ataque sofrer dano de queimadura Há 10% de chance de aplicar o efeito de recuperação de 20% do HP Então se ela tiver com isso aqui e o personagem levar dano de queimadura Ela vai recuperar o HP dela, tem uma porcentagem que não é tão grande Mas tem uma porcentagem dela recuperar o HP Bem simplesinha a carta, é mais a questão de dar esta passiva de atordamento pra habilidade 1 né Bora pra segunda habilidade Que na segunda habilidade, a gente tem uma passiva Que se o inimigo estiver sob o efeito de torta de abóbora, aplica o efeito foguetes Foguetes são ativados instantaneamente na hora, o efeito da abóbora Então se você tiver a abóbora em um personagem, você ativa essa segunda habilidade E você vai conseguir ativar a abóbora na hora, tá? E essa abóbora, já vou falar pra vocês, na terceira habilidade A única coisa que vocês precisam saber dessa habilidade É que se vocês ativarem a segunda habilidade da Charm, ela vai ativar na hora a abóbora E tem um dano de 85% e pode aumentar pra 125% E agora a ultimate que eu tava falando tanto, como que ela funciona Essa ultimate aqui tem um texto enorme, mas eu vou ler pra vocês, ó Aplica o efeito de torta de abóbora a um inimigo Torta de abóbora, quando 5 turnos se passam, após a aplicação deste efeito Inflige 600% de ataque e mágica e ataque, né, poder mágico Como dano distribuído e então o remove Depois de aplicá-lo, no início de cada turno, aumenta o dano causado pela torta de abóbora Pra quem estiver com a torta de abóbora, vai levar 600% de dano do ataque e do poder mágico E por isso que eu falei, na segunda habilidade a gente tem a questão de ativar essa torta de abóbora na hora E na habilidade básica, pra quem estiver com essa torta de abóbora Essa status de torta de abóbora Você vai conseguir atordoar, caso ataque este personagem que estiver com a torta de abóbora Se um inimigo, sob este efeito, iniciar seu turno Transfira o efeito de torta de abóbora para um companheiro da equipe aleatório Então, toda vez que um inimigo fizer sua ação Essa torta de abóbora vai pra outro inimigo aleatoriamente Vai fazendo isso sem parar, até chegar às 5 ações Na quinta ação, ela vai ativar esse dano de 600% Por isso que eu falei, você tem que ver qual que é que está com o status de torta de abóbora Pra você causar o atordoamento E embaixo tem a queimadura, causando dano contínuo de queimadura E é aplicado isso em alvo único Se o inimigo estiver sob efeito de torta de abóbora Inflija a queimadura nele por 2 turnos Além de você ativar um stack de queimadura no inimigo Toda pessoa que tiver com esse efeito de status de torta de abóbora Vai ganhar um status de queimadura nele Então é uma habilidade bem interessante E se você encaixar, como eu comentei, num time de queimadura A charme consegue dar queimadura pro time inimigo inteiro Dependendo da sua sorte, né? Porque é aleatoriamente que a torta de abóbora vai pros outros personagens E nessa habilidade ela tem um dano de 70%, tá? Aqui tá 90% porque eu já upei E pode chegar a 150% Então é bem interessante você upar essa habilidade Caso você queira causar um dano decente Porque ela no básico não causa dano nenhum Temos um ataque combinado que é bem tranquilo, tá? Dano de 65% e pode aumentar pra 85% e só vai tirar uma barreira, tá? Remove uma barreira do inimigo e é alvo único Então só vai tirar uma barreira mesmo, não vai tirar em área Bem tranquilo Temos a passiva dela que quando ela chega no rank LR ela libera Que é a questão da imortalidade Se o seu HP estiver abaixo de 30% Concede o efeito de buff de imortalidade por um turno Bem tranquilo, vários personagens tem Todos os personagens de banim que vieram atualmente Estão tendo esse efeito de imortalidade Que é bem decente, tá? Isso aqui é muito importante porque a charme consegue ficar viva Até o efeito de abóbora ser aplicado Temos também os efeitos relacionados com as estrelas Que a gente libera no personagem Com duas estrelas, quando a torta de abóbora é removida Causa dois de queimadura de dano contínuo a todos os inimigos por dois turnos Então quando aquela abóbora sumir e der os 600% de dano Ele vai causar este efeito de queimadura em todos os inimigos por dois turnos Bem interessante, bem interessante ter essa segunda passiva E mais interessante ainda, caso você queira um time de burn-in É ter as 5 estrelas, tá? Mas isso aí vai muito dar conta de vocês Vai muito dos outros personagens que a gente tem no game Que também tem vários personagens interessantes Mas caso você queira colocar em 5 estrelas a charme Ela vai ter a questão da abóbora sair e causar burn-in em área E no início do turno inflige queimadura de dano contínuo aos inimigos aleatórios por dois turnos O que é bem interessante Pra time de burn-in isso aqui vai ser perfeito Porque a gente já vai ter vários burn-ins aplicados E pode ser muito interessante Tanto agora no game quanto lá pra frente Quando vir personagens mais interessantes Pra essa temática de time Que é a questão do burn-in, né? Opa, rapaziada Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho Pra lembrar, se você gostou Não esquece, deixa o like E se inscreve no canal Não esquece de adivar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo Que sair aqui no canal E é isso Bora voltar pro game de novo Tá, tamo com a charme aqui Ela é um personagem que causa dano Ela dura um pouquinho pra ela funcionar Por causa que o personagem inimigo tem que fazer cinco ações, né? Até a abóbora ser ativada Então a gente tem que ter isso em mente E é um personagem de ataque Como padrão Muito interessante a gente ter um personagem Seja tanque ou de escudo Eu prefiro colocar escudo nesse time Porque a charme demora um pouco pra funcionar Então a gente tem o Hades E tem também a Noelle Personagem de ataque, tá? Que ela também dá escudo Mas vou colocar aqui o Hades aqui Só pra, né, ficar Colocaria um personagem de debuff Ou buffer, tá? Debuff Pra aumentar o dano que a galera vai receber Ou aplicar outro tipo de debuff E uma personagem de buff Pra ajudar a aumentar nosso dano Ou aumentar nossa resistência a dano Esse tipo de coisa Eu poderia colocar vários aqui É bem difícil encontrar um time mais decente Assim que se encaixe Pra charme Mas eu recomendaria Colocar personagens Que vão aumentar sua velocidade, tá? A gente pode colocar O Valtos Que na minha opinião Deve ser os melhores personagens Pra você colocar, né? Nesse time específico Temos também o Finral Que aumenta bastante a velocidade E temos o William, tá? O William Na segunda habilidade dele Ele consegue aumentar o poder mágico E aumentar a velocidade do personagem E você quer aumentar a velocidade da charme Pra ela dar ultimate Todo time inimigo fazer Suas ações Pra a abóbora Ser aplicada Mais rápido E como é um time de Marnin É interessante Colocar um Fogo Leão, tá? O Fogo Leão Da Season 4 Porque no Fogo Leão Na ultimate dele Ele consegue remover barreira E dependendo da quantidade de Marnin Que o time inimigo tiver Ele vai causar mais dano, tá? No final mesmo O que eu preciso relembrar É que eu recomendaria Trazer escudo O que eu mais recomendo É trazer escudo Nesse time Num time que tenha charme Porque você quer que ela dure um pouco mais no campo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso Então bora aqui Só mostrar rapidinho As skills da personagem Como funcionam É, vou dar ataque em conjunto aqui Com a Charlotte Só pra mostrar pra vocês Passiva da charme, né? Se tivesse escudo aqui Ela tiraria em alvo único O escudo de alguém aqui Do time inimigo, né? Então bora lá Reduzimos o dano ali Com a Charlotte E se tivesse escudo Tiraria aqui, né? Agora bora mostrar A ultimate da charme Que tem a questão de aplicar a abóbora E ela vai ficar dançando ali No time inimigo, né? Uma ultimate bem bonita, né? Essas ultimates Que saíram na Season 5 Realmente estão bem bonitas E agora bora dar a segunda habilidade Que vai ser um ataque em área E tem aquele dano mais ou menos, né? E como este personagem Que tava com a abóbora Ativou a abóbora também Deu um dano um pouquinho maior E agora o ataque básico Que vai ter só a questão De aplicar o burn-in Bem interessante pros times Que vão utilizar isso E tem a questão de Caso algum desses personagens Tiverem a abóbora Vai dar o atordamento É um danozinho bem básico A burn-in é aplicada ali Tranquilamente, né? Agora sobre os equipamentos Eu preciso comentar Uma coisa rapidinho E eu vou ler aqui pra vocês Este é o efeito do status De queimadura Recebe dano igual a 20% Do ataque Ou do ataque mágico No início do seu turno Pilha de até 3 vezes Então o personagem inimigo Só vai poder ter 3 pilhas De status de queimadura E ele recebe um dano Igual a 20% Do ataque Ou do poder mágico Aqui não está especificando Se é do inimigo Ou se é nosso Porém Teve umas lutas Que eu fiz um teste E uma carrono Que ela é voltada em vida A personagem é voltada em vida Porque ela cura Referente a vida dela Então você vai colocar Equipamentos de vida Na personagem Mesmo ela tendo equipamentos Mais voltados pra vida Ela levou mais dano Do que o resto do time Então em cima disso Eu acredito que é referente Ao poder mágico Da nossa personagem E não do personagem inimigo Em cima disso Eu montei este set Que na minha opinião Faz muito mais sentido Pra personagem, tá? Temos 2 sets de ataque Pra dar o conjunto de ataque Temos 2 sets de ataque Ouro Pra dar o conjunto De ataque ouro E um set de velocidade Que a velocidade É bem interessante Você colocar um pouquinho No seu personagem Pra tentar fazer Com que ela haja Primeiro Que o personagem inimigo, tá? Mas por que Que eu fiquei preocupado Em botar set de ataque? Pelo fato De a gente ter aumentado Um pouco mais Do nosso dano Referente ao poder mágico Da personagem, tá? Lembrando Que esses 2 sets Aqui de ataque físico Eles não são Tão interessantes assim Porque eles aplicam Aumento de poder mágico Em status Não em porcentagem Então Caso você queira Trocar por um chance De crítico Um dano crítico Penetração Alguma coisa desse tipo Pode trocar tranquilamente, tá? Só coloquei aqui Porque são 2 sets LR Roxo Que encaixam com a personagem Mas aumentam o status De poder mágico Apenas, tá? Esse set Ouro Aumenta a porcentagem A questão foi Aumentar mais O poder mágico Da personagem Porque o banning Que ela for causar Vai causar dano Referente a isso Da personagem Então é isso pessoal Esse é o guia rápido Da Charme Tudo que eu poderia passar Pra vocês Referente a personagem Ou o que eu mais acho Decente Pra vocês utilizarem A personagem Tanto em times E em equipamentos Pra ela funcionar direito Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que esse vídeo Ajude vocês Falou É nóis E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti